Cantares de Salomão capítulo 5 A esposa finge indiferença pelo esposo, mas segue-o imediatamente, busca-o e reconcilia-se com ele. Já entrei no meu jardim, minha noiva, minha querida. Estou colhendo mirra e outras plantas perfumosas. Estou comendo o meu favo de mel e bebendo o meu vinho e o meu leite. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. Eu já tirei a roupa. Será que preciso me vestir de novo? Já lavei os pés. Por que sujá-los outra vez? O meu amor passou a mão pela abertura da porta e o meu coração estremeceu. Eu já estava pronta para deixar o meu querido entrar. As minhas mãos estavam cobertas de mirra e os meus dedos também e eu segurava o trinco da porta. Então, abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz. Procurei-o, porém, não o pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas que patrulhavam a cidade me encontraram. Eles me bateram e me machucaram e os guardas das muralhas da cidade me arrancaram a capa. Prometam, mulheres de Jerusalém, se vocês encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. Você, a mais bela das mulheres, responda. Será que o seu amado é melhor do que os outros? O que é que ele tem de tão maravilhoso para fazermos essa promessa a você? Entre dez mil homens, o meu amado é o mais bonito e o mais forte. O seu belo rosto é corado. Os seus cabelos são compridos e ondulados e pretos como as penas de um corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas na beira de um riacho. Pombas brancas como leite, banhando-se ao lado da correnteza. O seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Os seus lábios são como lírios que deixam cair pingos de mirra preciosa. As suas mãos são bem feitas e enfeitadas como anéis de ouro e pedras preciosas. A sua cintura é como marfim polido coberto de safiras. As suas pernas são colunas de mármore assentadas sobre bases de ouro puro. O meu amado parece um dos montes líbanos e é elegante como os cedros. É doce beijar a sua boca e tudo nele me agrada. Assim é o meu amado, assim é o meu noivo, mulheres de Jerusalém. O meu amado parece um dos montes línguos e é a sua cuida. Amém. Amém.